Boa noite, domingo da Páscoa, este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos, celebramos hoje o dia glorioso da ressurreição do Senhor, somos convidados a proclamar, Cristo ressuscitou, celebremos com intenso júbilo o Senhor ressuscitado, que vive e age no meio de nós, cantemos. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, 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 aleluia Vencida a morte para sempre Triunfa a vida eternamente O Senhor ressurgiu Aleluia, aleluia É o Cudeiro de Deus Aleluia, aleluia Imolando por nós Aleluia, aleluia É o Cristo Senhor Ele vive, vive em seu Aleluia Em nome do Pai Pela Igreja na Mídia Pelo Facebook da Catedral Santana de Mogi das Cruzes Feliz Páscoa Que alegria celebrarmos juntos a Páscoa da Ressurreição do Senhor Saúdo a todos Ao Diácono Valmir Ao Seminarista Vinícius A equipe de liturgia De canto As irmãs Ursulinas Aqui presentes Irmãos e irmãs E temos algumas intenções Muito especiais Para hoje Para as quais Eu peço a oração Hoje faleceu Uma das irmãs Lá da casa de Nazaré De Suzano Irmã Júlia Medoc 82 anos A mais nova Das três irmãs Daquela comunidade Das irmãs japonesas Então ficaram agora As outras duas Foi sepultada Hoje Nós vamos rezar Na intenção Da alma Da irmã Júlia Medoc Agradecendo Todos esses anos Que ela permaneceu Aqui na Diocese Nós rezamos também Ação de graças Por 68 anos De ordenação Sacerdotal Do Padre Vicente Alfredo Morline Nosso querido Padre Vicente Que sempre trabalhou E ainda trabalha Aos 92 anos Na medida do possível Em benefício Dos idosos O Instituto Pro Mais Vida Louvado seja Deus Pelos 68 anos De ordenação Sacerdotal Do Padre Vicente Também hoje Aniversário Natalício De um dos nossos 40 diáconos Permanentes O diácono Carlos Da Vila Industrial Paróquia Nossa Senhora Do Rosário Então nessas intenções E nas intenções Todas Que os irmãos Irmãs E quem nos acompanha Também Todos colocam Para esta Celebração Pascal Reconheçamos As nossas Culpas Para celebrarmos Dignamente Os santos Mistérios Confessemos Os nossos Pecados Confesso A Deus Todo-Poderoso E a vós Irmãos E irmãs Que pequei Muitas vezes Por pensamentos E palavras Atos E omissões Por minha Culpa Minha Tão grande Culpa E peço A Virgem Maria Aos anjos E santos E a vós Irmãos Irmãos Que rogueis Por mim A Deus Nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão De nós Perdoe os nossos Pecados E nos conduza A vida Eterna Amém 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 Sim Amém 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 Senhor, tem de piedade de nós, Cristo, tem de piedade de nós, Cristo, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, Demos glória ao nosso Deus, a Trindade Santa, cantando o hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, Por Ele amados, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, Por Ele amados, Senhor Deus nos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, Nós vos louvamos, nós vos bendicemos, Nós vos adoramos, nós vos glorificamos, Nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho, unir-te-feito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, Por Ele amados, Vós que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós, Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa suplica, Vós que estais à direita do Pai, tem de piedade de nós, Só vós, 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 só Por Ele, amados. Oremos, ó Deus, por Vosso Filho unigênito, vencedor da morte. Abristes hoje para nós as portas da eternidade. Concedei que, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo Vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus, com o Espírito Santo e com o poder. Ele andou por toda a parte, fazendo o bem, e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio. Porque Deus estava com ele, e nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez, na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, pregando-o, pregando-o numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus havia escolhido. A nós que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu, juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus, recebe em seu nome o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário, viverei. Para cantar as grandes obras do Senhor. O Senhor, este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram. A pedra que os pedreiros rejeitaram. Tornou-se agora pedra angular. E o Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas que maravilhas Ele fez aos vossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai as coisas celestes, e não às coisas terrestres, pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Palavra do Senhor Graças a Deus Pantai, cristãos, afinal, salve a vítima pascal Onde ele nos sentiu Cristo Abriu-nos do Pai o abisso Por toda a ovelha Por toda a ovelha Imolvado Do mundo Lava o pecado O ela O forte O mais forte É a vida Que enfrenta a morte O rei Da vida Cativo É morto É morto Mas Reina Vivo Responde Pois Oh Maria No teu caminho Que havia De Cristo Ressuscitado O túmulo Abandonado Os anjos Os anjos da cor do sol Dobrado do chão O lençol O Cristo que leva aos céus Na minha frente dos céus Ressuscitou Ressuscitou de verdade Ressuscitou de verdade Oh Cristo Piedade Aleluia 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 São Senhor Aleluia 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 Salvador O nosso Cordeiro Pascal Jesus Cristo Já foi Imolado Celebremos Assim Esta festa Na sinceridade E verdade Aleluia 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 Ao Senhor Aleluia 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 Ao Salvador O Senhor esteja A convosco Ele está No meio De nós Proclamação Do Evangelho De Jesus Cristo Segundo João Glória Glória a vós Senhor No primeiro No primeiro dia da semana Saíram Pedro Pedro E o outro discípulo E foram E foram ao túmulo E foram ao túmulo Os dois corriam juntos Mas enrolados Mas enrolados Mas enrolados num lugar a parte Então Entrou também o outro discípulo Que tinha chegado o primeiro ao túmulo Ele viu Ele viu e acreditou De fato Eles ainda não tinham compreendido a escritura Segundo a qual Ele deveria ressuscitar dos mortos Palavra da salvação Palavra da salvação Aleluia Aleluia O Salvador Irmãos e irmãs Irmãos e irmãs Meditemos A palavra de Deus Que acabamos de ouvir E Hoje Claro que mais Mais forte Mais tocante Mais eloquente Do que todas as palavras É O espírito Desta celebração Pascal Unidos que estamos Celebrando Com toda a igreja Tendo Celebrado ontem A vigília Pascal Tendo a presença Do sírio Pascal Do novo fogo Abençoado A luz De Cristo A luz Verdadeira A luz que nunca Se apaga Chama viva De vida Chama viva De esperança Contudo É a palavra De Deus De Deus Que dá O fundamento De tudo O que celebramos E que nos faz Se não entender A compreensão Vai até certo ponto Nos ajuda A crer Quantas vezes Se diz Eles ainda não tinham Entendido Não tinham Compreendido As escrituras Que falavam Da missão Do Cristo Da sua Paixão Da sua morte E Ressurreição Ainda Não tinham Entendido Nós também Ainda Não entendemos Tudo E nem Iremos Entender Vamos Entendendo Vamos Crescendo Na fé Na ressurreição E vamos Testemunhando Como fizeram Os primeiros Cristãos Da primeira Geração Atos dos apóstolos E como fizeram Ainda antes As primeiras Testemunhas Que foram As mulheres Em primeiro lugar E depois Os apóstolos Estão Ouvindo A palavra De Deus Os relatos De modo Especial Dos evangelhos Acerca Da Ressurreição É que Como Disseram Os discípulos De Emmaus Texto Que ainda vamos ouvir No decorrer Do tempo Pascal Coração Vai Se Enchendo De alegria Coração Vai ardendo Porque O Cristo Vivo Confirma As palavras Da Escritura E é assim Que hoje Além do evangelho De São João Que nós Ouvimos Da Segunda leitura Carta Aos Colossenses De Paulo Que fala Da ressurreição Dos atos Dos apóstolos Na primeira leitura Também Eu quero ainda Recordar O evangelho De ontem O evangelho De São Mateus Porque este ano É o ano Do evangelista Mateus E foi ontem Proclamado O evangelho De São Mateus Contando a Ressurreição Do Senhor Então nós partimos O ponto inicial Da reflexão A base É o relato Dos evangelhos E todos eles Nos trazem O fato O acontecimento E a experiência É importante levarmos Em consideração Estes dois Aspectos O fato O acontecimento E a experiência A partir do acontecimento A ressurreição De Cristo É um acontecimento Histórico Sim É um acontecimento Histórico Mas é Um acontecimento Histórico Superior É um acontecimento Histórico Sobrenatural Diferente Da morte Que é Um acontecimento Claro Horrível Ainda mais A morte De alguém Santo Justo Inocente Condenado Injustamente Como é o caso Do Cristo Mas Não deixa De ser Um fato Natural Que não Exige Grandes Explicações A ressurreição Vai além A ressurreição É um acontecimento Histórico O maior Para nós Cristãos O maior Da história Da humanidade O que marcou O que dividiu A história Da humanidade Em antes Em antes e Depois Porém É um acontecimento Espiritual Um acontecimento Sobrenatural Um acontecimento Que Acolhemos Na fé E por isso Esses dois aspectos O modo Como os evangelistas Narram O fato E a experiência Daqueles que Presenciam E daqueles que Depois Posteriormente Como nós Os Recebemos Recebemos Tais fatos Mateus Conta Em forma De uma Manifestação De Deus De uma Teofania Houve um tremor Houve sinais No céu Como que sinais Apocalípticos Escatológicos O anjo De Deus Desce como Um raio E remove A pedra Do sepulcro João não fala assim João fala do silêncio Daquele sepulcro Vazio Daquela pedra Já removida João fala de sinais Como nos falou tanto de sinais Nesses tempos da quaresma Continua Falando de sinais As mulheres Chegaram Ao túmulo As mulheres Foram Contar Aos apóstolos Pedro e João Correm Ao túmulo João era mais jovem E correu À frente Mas não entrou Pedro Pedro Correu mais devagar Depois Entrou Em seguida Também O discípulo Que chegara Antes Entra E lá Eles encontram Sinais O silêncio O túmulo vazio Os lençóis De um lado O pano da cabeça De outro Sinais De que lá O Cristo Não estava Não era lá O lugar dele Por que procurais entre Os mortos Diz Lucas Lucas diz isso Por que procurais entre os mortos Aquele que está Vivo Sinais Então O relato Dos sinais O relato Da manifestação E claro O medo Que acompanha O medo Que não Se detém No medo Mas que se transforma Em alegria E que se transforma Em fé Olha o roteiro Olha o roteiro Do cristão Medo Que se transforma Em alegria Que se transforma Em fé Não é que deixamos o medo Ficamos com a alegria Deixamos a alegria E ficamos com a fé Ficamos com os três Por que que a escritura Fala tanto De medo E exorta tanto No antigo No novo testamento Os profetas Não tem mais Não tem mais E Jesus tantas vezes Não tem mais Não tem mais E o anjo Que anuncia Não tem mais É porque Por que Porque Nós temos medo Porque o ser humano É um ser que tem medo Nós temos medo De tantas Realidades De tantas dificuldades Hoje nós temos Motivo Para termos medo Também Por isso No evangelho de ontem Cinco vezes A palavra medo Os soldados Ficaram com medo Quando viram o anjo O anjo disse Para as mulheres Não tenhais medo As mulheres Saíram com medo Encontra o Cristo Que diz a elas Não tenhais Medo Portanto Do acontecimento Da ressurreição Passamos para a experiência E a experiência É esta Que da perplexidade Do vazio Do medo Passamos a alegria E da alegria A fé São sinais São tons Do ressuscitado Viram E creram Ouviram E não creram Passo a passo Começam a crer No evangelho de João Foi o próprio João Aquele que viu E acreditou A experiência Da fé Diante Aos sinais Da ressurreição Mas aí Esta é a primeira geração Das primeiras Testemunhas E dos primeiros Que experimentaram A grandeza Da salvação De Deus Pelo Cristo Ressuscitado As mulheres E os apóstolos Mas depois Vêm os atos Dos apóstolos A primeira leitura Os atos Dos apóstolos Já narram A experiência Que acontece Depois Dos quarenta dias Em que o ressuscitado Caminhou com eles Tomou refeição Com eles Apareceu a uns Apareceu a outros E depois Desses quarenta dias Que ligam A ressurreição A ascensão E ao pentecostes Da vinda Do Espírito Santo Por isso O texto que nós Ouvimos Dos atos Dos apóstolos Já é Posterior Claro A estes Cinquenta dias Após a ressurreição E portanto Pedro fala Fala do testemunho Ele vai dizer Que nós Somos Testemunhas Que o Cristo Se revelou As testemunhas As testemunhas Se passa Se passa A fé E da fé Se passa Ao testemunho Quem é que hoje Nos dias de hoje Fala da ressurreição Testemunha a ressurreição Acredita na ressurreição A igreja Claro E na igreja Os cristãos Sem dúvida Sem dúvida Você não teria ficado Já Um fato Esquecido Não Dois mil anos Estarei convosco Até o fim dos tempos E até o fim dos tempos A igreja vai Ser Esta Testemunha Aqui aparece Nos atos dos apóstolos Também Muitas vezes A palavra Testemunha Várias vezes Primeiro a palavra Testemunha Depois de novo a palavra Testemunha Que somos nós As testemunhas Os apóstolos Depois aparece o verbo Testemunhar A nós Concedeu E Incumbiu O Senhor De testemunhar Primeiro A pessoa Testemunha Duas vezes Depois o verbo Testemunhar E depois O depoimento A declaração A atestação Que é verdade O testemunho A testemunha Tem que testemunhar Dando o testemunho Nós somos Testemunhas Chamados A testemunhar Dando o nosso Testemunho Como fizeram Os apóstolos E aí São Paulo Conclui Dizendo Ressuscitastes Com Cristo A ressurreição Do Cristo Não é um fato Para olharmos De longe E por isso Que eu dizia Não é um fato Histórico Um acontecimento Histórico Só natural É um acontecimento Sobrenatural Um acontecimento De fé Que a partir da fé É testemunhado E é testemunhado Com a vida Os santos Deram sua vida Gastaram sua vida Os mártires Derramaram Seu sangue Para testemunhar A ressurreição Teria sentido Se não fosse A ressurreição De Cristo A nossa fé Teria sentido Se não fosse A ressurreição De Cristo Gastar a vida Pelo Cristo Doar a vida Derramar o sangue Pelo Cristo É a ressurreição Que fundamenta Tudo isso E por isso São Paulo Vai nos dizer Ressuscitastes Com Cristo E tendo Ressuscitado Com Cristo Se Ressuscitastes Com Cristo Este se Não é Um condicional Que porventura Possa acontecer No futuro É um condicional Já realizado Se Ressuscitastes Com Cristo Uma vez Que vós Ressuscitastes Com Cristo Aspirai As coisas Do alto Aspirai As coisas Celestes E não As Terrestres É a Ressurreição Do Cristo Na sua Celebração Como celebramos Na sua Expressão De fé Como acreditamos E no testemunho Que como testemunhas Nós damos Ao mundo É a Ressurreição Do Cristo Que garante Deste mundo Com sentido Com significado Com significado Olharmos Para o significado Maior E para o mundo Vindouro E para o mundo Futuro E para as Realidades De Deus E do seu Reino E do amor Porque tudo É fruto Do amor De Deus É a Ressurreição De Cristo Que garante O sentido Maior De tudo Da vida Da existência E da eternidade Amém 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 Creio Em Deus Pai Todo Poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi Concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi Crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro Dia Subiu Aos Céus Está sentado A direita De Deus Pai Todo Poderoso Donde Há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne E na vida E na vida E na vida Eterna Amém Irmãos E irmãs Nesta Alegria Pascal Invoquemos A Deus Com mais Fervor Para que Tendo Atendido As preces E súplicas Do seu amado Filho Considere Também Nossas humildes Orações Rezando Pai De bondade Escutai-nos Pelos Nossos Pastores Para que Possam Governar Com sabedoria O rebanho Que lhes Confiou O bom Pastor Roguemos Ao Senhor Pai De bondade Escutai-nos Pelo mundo Inteiro Para que Goze Verdadeiramente Da paz Que o Cristo Nos deu Roguemos Ao Senhor Pai De bondade Escutai-nos Por nossos Irmãos Irmãs Que sofrem Para que Sua tristeza Se transforme Na alegria Que permanece Roguemos Ao Senhor Pai De bondade Escutai-nos Pelos Membros Desta Assembleia Para que Testemunhemos Com grande Confiança A ressurreição De Cristo Roguemos Ao Senhor Pai De bondade Escutai-nos Ainda mais uma vez Recordando Irmã Júlia Medoc Agradecendo A Deus O ministério Sacerdotal Do padre Vicente E rezando Pelo aniversário Natalício Do diácono Carlos Nós concluímos A oração Dos fiéis Dizendo Ó Deus Que conheceis As dificuldades Da vida Dos seres humanos De hoje Ouvi os desejos Daqueles que Vos suplicam E realizai Os pedidos Dos que creem Vós Por Cristo Nosso Senhor Amém Bendito sejas Ó Rei da glória Ressuscitado Ressuscitado Desoferta Tudo o que temos Seja pra Ti, ó Senhor Vidas se encontram No altar de Deus Gente se doa Dom que se mola Aqui trazemos as nossas ofertas Vê com bons olhos Nossas humildes ofertas Tudo que temos Seja pra Ti, ó Senhor Tudo que temos Seja pra Ti, ó Senhor Ora, irmãos, ora, irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito Por Deus, Pai Todo-Poderoso Receba, ó Senhor, por Tuas mãos este sacrifício Para a glória do Seu nome Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Transbordando de alegria O Senhor, o Senhor, o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações, o Senhor, o nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor, nosso Deus, é o nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, sobretudo neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressurgindo deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do Universo, O céu e a terra proclamam a vossa glória Osana nas alturas Osana 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 Nas alturas Osana Osana Bendito Osana 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 Nas alturas Osana 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 Lembrai Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, Dos quais, dos quais só vós conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir, eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos, em comunhão com toda a igreja celebramos o dia santo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires, Pedro, Paulo, André, Tiago, João, Tomé, Tiago e Felipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Cisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedem-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a igreja que estamos. Recebeu, ó Pai, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós as oferecemos também por aqueles que fizestes renascer pela água e pelo Espírito Santo, dando-lhes o perdão de todos os pecados. Dá-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor Nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos à voz ao Pai, deu graças e o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vem de ser-nos, Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição, dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, Sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebem, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos da vossa filha, Júlia Medocchi, e de todos os vossos filhos e filhas, que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram em Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, Convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos. Por Cristo Senhor Nosso. Concedi-nos o convívio dos eleitos, por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. Amém. Obedientes a palavra do Salvador e formados pelo seu divino ensinamento, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz, a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Tente piedade Tente piedade Tente piedade 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 nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Tente piedade Vem de piedade, vem de piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que te ois, o pecado do mundo. Dá-nos a paz, dá-nos a paz, dá-nos a paz, Senhor. Senhor, a vossa paz. O Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Celebremos a festa com o pão sem fermento, o pão da retidão e da verdade. Aleluia! Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Amém. 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 E ressurreição de Jesus Ele nasce e a que se entrega Deus sem comida, bebida pra nos salvar E quando amanhecer O dia eterno a plena visão Ressurgiremos por crer Nesta vida escondida no pão Para lembrarmos a morte e a cruz do Senhor Nós repetimos Como Ele fez Gestos, palavras Até que volte outra vez E quando amanhecer O dia eterno a plena visão Ressurgiremos por crer Nesta vida escondida no pão E quando amanhecer O dia eterno a plena visão Ressurgiremos por crer Nesta vida escondida no pão Ressurgiremos por crer Oremos Guardai, ó Deus, a vossa igreja Sob vossa constante proteção Para que renovados pelos sacramentos pascais Cheguemos à luz da ressurreição Por Cristo nosso Senhor Amém Rainha do céu, alegrai-vos Aleluia Porque o Senhor que merecestes trazer em vosso seio Aleluia Ressuscitou como disse Aleluia Aleluia Rogai a Deus por nós Aleluia Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós E o Deus Todo-Poderoso Vos abençoe nesta solenidade pascal E vos proteja contra todo pecado Amém Amém Aquele que nos renova para a vida eterna pela ressurreição do vosso Filho Vos enriqueça com o dom da imortalidade Amém Amém E vós que transcorridos os dias da paixão do Senhor Celebrais com alegria a festa da Páscoa Possais chegar exultantes a festa das alegrias eternas Amém Amém Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso O Pai E o Filho E o Espírito Santo Amém E de em paz o Senhor vos acompanhe Aleluia Aleluia Graças a Deus Aleluia 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 Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós. Para manter viva a chama, o amor que existe em cada cristão, a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia.